Até o dia 27 de janeiro de 2020, a revista Consenso vai receber artigos para a próxima edição. O tema é Brasília 60 anos, educação e patrimônio. Mais informações no site periódicos.se.df.gov.br. A publicação é vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e será lançada em março de 2020. Esse foi mais um Informa UNB. Continuem ligados em nossa programação.